É muito fácil você apontar os erros meus Você não sabe o quanto o meu coração sofreu Tenho certeza se você estivesse em meu lugar Você iria perdoar, perdoar É muito fácil me julgar pelo que escutou Sem me dar chances pra provar que realmente estou Esquece isso de uma vez pra gente ficar bem Quero você, quero você Obrigado